Novinho, tô com calor, tu sabe a Fanny tá com sede Então vem me saciar, então vem matar minha sede Vem passar, vem passar, vem passar, vem passar Vem passar, vem passar, vem passar Vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Sabonete, 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 sabonete Novinho, tô com calor, tu sabe a Fanny tá com sede Então vem me saciar, então vem matar minha sede Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Passa em mim, sarra em mim Passa um pouquinho do cheirinho pra mim Vem passar, vem passar meu corpo no teu sabonete Sabonete, 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 sabonete Amém.